Salve, rapaziada! Como que vocês estão? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, o react de hoje vai ser da música do Iori MC, certo? Só salve, meu parceiro! A música é de verdade. Produção Felipe Lobão, certo? Então bora lá pra mais um react, espero que vocês curtam. Bora! Um, dois, três e... Já! Um, dois, três e... Iori MC. Falaram mal de mim, agora quer apertar minha mão. Eu tô nem aí, não me andar tanto pra cuzão. Lobão viu tudo acontecer, vários sufocos com os irmão. E ele esquece a chegar pra ter uma fatia do pão. São poucos os manos, mas de verdade em breve lucrando pela cidade. Nunca faltou, segue a cidade. Sempre agindo na honestidade. Mais atitudes por exombridade. De breve seremos celebridade. Sem piso em ninguém, mas pura verdade. Vendo do sonho não é miragem. Eles querem me apontar e eu tô nem aí. Vou fazer o jogo virar, missão concluir. Já mandei buscar as bravas pra comemorar. E pra espantar a inveja, champanhe no ar. Cargas pra vender, lucros pra entrar. Tô pelo meus manos, não posso falhar. Cargas pra vender, lucros pra entrar. Tenta contra a tropa, eu vou destravar. São poucos os manos, mas de verdade em breve lucrando pela cidade. Nunca faltou, segue a cidade. Sempre agindo na honestidade. Mais atitudes por exombridade. De breve seremos celebridade. Sem piso em ninguém, mas pura verdade. Vendo do sonho não é miragem. Muitos querem me apontar e eu tô nem aí. Vou fazer o jogo virar, missão concluir. Já mandei buscar as bravas pra comemorar. E pra espantar a inveja, champanhe no ar. Cargas pra vender, lucros pra entrar. Tô pelo meus manos, não posso falhar. Cargas pra vender, lucros pra entrar. Tenta contra a tropa, eu vou destravar. Visão, fria. Poucas ideias. Tentar contra a tropa já sabe né galera. Brabão meu parceiro! Fala Iori. O bagulho ficou cômodo, aquele naipe. Pra vocês que ainda não sabem quem que é o Iori. Ele já tá de um tempo aí na cena do trap, certo? Então pra vocês que não conhecem o trabalho dele. Eu vou tá deixando o link aqui na descrição. Dessa música. Clica lá, vai lá no canal dele. Dá uma fortalecida no trampo aí do parceiro. E é nóis! Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!